Os vereadores de Manaus voltaram ao trabalho hoje com a leitura da mensagem do prefeito, mas a sessão foi marcada por manifestações. Do lado de fora, manifestações, uma a favor do prefeito e outra contra. A reabertura dos trabalhos na Câmara começou com uma hora e meia de atraso. Na chegada, o prefeito falou sobre as prioridades para este ano. Temos que trabalhar para valer a mobilidade urbana e disso está encarregado o vice-prefeito Marco Rota, que já vai dando passos muito seguros nessa direção. Nós temos que avançar muito na área social, melhorar ainda mais o alcance da saúde pública, que se unirá à saúde privada para nós chegarmos a 100% de cobertura básica. No plenário, ele leu a mensagem governamental, fez um balanço dos trabalhos realizados nos últimos quatro anos e voltou a comentar sobre a viagem a Medellín, na Colômbia, para conhecer o sistema de transporte. A leitura da mensagem foi interrompida por manifestações na galeria. Manifestantes contra e a favor ao governo se desentenderam. O reajuste da tarifa de ônibus foi o principal motivo dos protestos. Dos 41 vereadores, 22 são novos. Assumem o cargo pela primeira vez. A maioria da Câmara aqui, a gente vê que já está tudo já organizado, a mesa, a gente ficou fora. Eu vou fazer o mandato para o povo. O prefeito tem a maioria na casa, o que deve facilitar a aprovação de projetos. Mas a bancada de oposição vai começar o ano já com alguns questionamentos. O aumento da tarifa do transporte coletivo. Talvez ele seja necessário, mas não dá para aceitá-lo de forma obscura como foi apresentado. Vamos abrir os custos. E o ano legislativo já começou com polêmica. Alguns vereadores são contra a redução da verba de gabinete de 60 mil para 48 mil reais. O mais razoável era que tenha sido permanecido a verba do que era, sem aumentar. E também poderia ter congelado o salário e a CEAP, mas que não houvesse essa criação de cargos que oneriam muito mais do que a redução da verba de gabinete. O presidente da casa já adiantou que a redução vai ser mantida. Nós estamos falando de 30 servidores, 30 assessores. É um número mais que suficiente para qualquer parlamentar trabalhar. A partir de amanhã, a Câmara começa a discutir a formação das comissões legislativas. São 20 no total. E esse ano, quem faz parte da mesa diretora da casa vai poder participar. O litro da gasolina continua sendo vendido a pouco mais de 3 reais e 45 centavos nos postos aqui da capital. Agora é o álcool que tem tido aumento no preço. São mais de meio milhão de veículos todos os dias nas ruas da capital. Ainda mais agora que o preço da gasolina ficou mais barato. Eu que faço entrega de frutas, em torno de 70, 80 reais por dia eu gasto. A média é de 3 reais e 49 centavos o litro da gasolina comum. Mas tem postos que vendem de 3 reais e 45 centavos e até de 3,39. O que subiu de preço foi o álcool. E isso fez muita gente preferir a gasolina. Você acaba sendo forçado a abastecer com gasolina pela questão de autonomia e preço, né? O custo fica muito alto no álcool. Neste posto, na Avenida Torquato Tapajós, o litro da gasolina custa 3 reais e 49 centavos. Já o etanol está no valor de 3 reais e 55. Só em olhar, os motoristas já percebem que é mais em conta abastecer com gasolina. Mas vamos fazer a divisão. Valor do litro do álcool pelo da gasolina. Resultado, álcool 1,17 vezes mais caro. Álcool não compensa em lugar nenhum do Brasil. Do lado da refinaria, nos estados do sul, o álcool já está mais caro do que a gasolina. 7 por 1, você faz a conta, não vale a pena. A gasolina em Manaus está sofrendo uma redução de preço desde o início do ano. E com isso, alguns donos de pós-gasolina conseguiram um negócio bom com a distribuidora e baixaram o preço da gasolina. Com isso, anula a venda do álcool, porque ela quase que empata, iguala ou fica uma diferença muito pequena. Para os especialistas, além do preço, abastecer carro flex com gasolina é mais econômico aqui na capital. Aqui em Manaus, pela questão da distância, da parte logística, o álcool nunca compensa em relação à gasolina. Muito raramente eu vi isso. A gasolina mais barata deve continuar pelos próximos dias em Manaus. O sindicato diz que a promoção é por causa da baixa nas vendas. E a falta de manutenção nas máquinas da prefeitura de Altazes prejudica os serviços nas ruas do município. Moradores reclamam das péssimas condições de tráfego por lá. E o prefeito decretou situação de emergência administrativa. Quando chove, as ruas na sede de Altazes ficam assim, totalmente alagadas. E se não bastasse isso, os buracos também são outra preocupação. Rodrigo trabalha com frete e mostra os prejuízos no veículo parado há mais de um mês. Eu não tenho condição de trabalhar assim para tirar um bom dinheiro, uma boa renda não. Ela trabalha só mesmo para manter o carro. Esta rua que fica em frente à Secretaria de Obras, em meia hora a nossa equipe esteve no local e conseguiu flagrar vários motociclistas subindo a calçada para desviar dos buracos. A infraestrutura aqui é precária e a gente está precisando de melhorias. Até este ônibus teve que seguir os motoqueiros. Muita lama, a gente não pode nem passear com nossos filhos, nossos filhos a gente não pode nem sair para frente. Porque a gente sai de branco e chega amarelo, preto. As máquinas que seriam para dar manutenção nas ruas de Altazes, hoje estão todas paradas aqui na Secretaria Municipal de Obras. No pátio da Secretaria de Obras, um cemitério de carros quebrados. Esta caçamba com três anos de fabricação está sem pneus. Os tratores também estão sem pneus. Em alguns, faltam motores. O maquinário da Prefeitura todo comprometido, sem pneu, as máquinas quebradas. Mas nós já estamos providenciando, através de licitação, a compra de novos pneus, de poder consertar o maquinário. Em Altazes, existem 13 bairros. E por causa dos buracos, a Prefeitura até decretou o estado de emergência no município. Em instantes, crianças se arriscam por esmolas no trânsito da capital. É daqui a pouco.